Beleza, beleza galera, aqui quem tá falando é Rodrigo Marcelino, Pelégo Box Projetos 3D A gente fala aqui da cidade de Agronômica, Santa Catarina, região sul do nosso Brasil Vamos lá então pra mais uma solução acústica, mais um problema resolvido Ou seja, mais um projetinho Pelégo Box feito aí do zero Dessa vez é pro nosso amigo Júlio, e esse é o projeto número 650 galera A gente vai fazer dois anos agora em junho E a gente já tem aí 650 projetos no YouTube, tá? Todos os projetos que a gente vende a gente faz um vídeo explicando aí como é que faz a montagem, tá? Então quem quiser conhecer aí é só visitar o nosso canal aí Tem bastante, bastante sugestões aí de caixas, de alto-falantes, tá? Quando eu falo que o alto-falante é travado, galera Não significa que ele é ruim, significa que ele é mais voltado aí pro som automotivo E ele tem suas características próprias Ou seja, eu não consigo mexer no resultado Ele foi feito praquilo ali e acabou o ponto final Quando eu falo que o alto-falante é bem flexível Significa que eu consigo trabalhar ele, tá? Consigo mexer, consigo tirar o pico, consigo baixar a frequência Consigo fazer uma resposta plana, tá? Então são dois mundos bem diferentes, tá? Aqui, o Júlio vai utilizar um alto-falante aí que eu gosto muito Que é o Hydevox, tá? Hydevox é a marca, né? O modelo dela é o Tormento SBW650 O TMT12 SBW650, tá? Então o site deles é muito bacana Tem as fotos, o manual tem as medidas, tem os parâmetros E o alto-falante é forte É um alto-falante pra SPL, tá? Ele vai aplicar em cima dele, pra vocês terem uma ideia aqui 1600 RMS, e o alto-falante é só 650 Tá? Mas olha o tamanho do duto Então quer dizer que ele vai ter uma pressão Perdão É um alto-falante que vai ter muito, muito grave É um alto-falante que tem SPL Bastante SPL Ele é flexível, sim Mas ele tem muito, muito SPL Eu não consigo tirar, então Tem que entender, quando tá comprando Que alto-falante que tu tá buscando Que resultado, né? E vai utilizar aí O 269 da Bomber O TKL69 De 200 watts RMS cada uma, tá? Alto-falante muito bom Dá um grave muito forte Tá? É um alto-falante bem flexível Essa 6.9 aqui Então dá pra fazer caixinha pequena Caixinha grande, tá? Aqui a gente fez uma caixinha pequena aí Pra puxar o médio-grave Aqui vai puxar o subgrave Aqui vai puxar o médio-grave Aqui vai um super tweeter E aqui vai uma corneta Com driver D250X, tá? Então vai ser uma caixa 4 vias Agudo Médio Médio-grave Subgrave, tá? Então Vamos lá Vamos desmanchar a caixinha aí Vamos te mostrar como é que faz a montagem, tá? Júlio Lá no PDF tem duas laterais Por que que eu botei duas laterais e são quatro? Vamos lá Tem as marcações internas da caixa do grave E tem as marcações internas da caixa da 69 Então Eu coloquei duas lá pra tu entender Que tem que fazer os riscos aí bem certinho, tá? Por exemplo Essas duas aqui do meio Elas tem risco dentro Do um lado Do um lado pra 69 E do outro pro grave Certo? Então tu tem que fazer os dois riscos Na verdade Ok? Mas tá tranquilo Isso aqui é bem de boa Lá no PDF Tá tudo bem explicadinho É só seguir o PDF, tá? Então são quatro laterais O PDF aí deu Dezessete páginas coloridas Tá? Tudo bem detalhado Bem explicadinho É bem fácil Chegar no marceneiro E montar essa caixa, tá? Então vamos lá Cortou as laterais Aqui ó Como é que eu digo Sempre o segredo Aqui tem uma inclinação, tá? Tá lá no PDF Quantos graus que é Mas Tu pode chegar lá E cortar uma peça retangular Tirar esse triângulo E depois É só encostar a serra aqui Gira a serra, né? Encosta ela aqui Que tu tem o grau O ângulo Pra fazer todas as outras peças Que precisam de grau, tá? Então esse é o segredo aí Que eu sempre passo pra galera Primeira peça É a parte inferior A parte de baixo Ela tem essas marcações aqui, né? Tu vai esquadrejar aqui Pela frente Aqui atrás Ela tem a inclinação também Ela tem um grau Pode ver aqui, ó Então, olha só Tem que tirar esse pouquinho aqui Tá lá no PDF Explicando o tanto Que tem que tirar, tá? Cola branca Mete os parafusinhos, né? Faz uns furinhos Cabroquinha 3mm Cada 4 dedos E mete um parafuso soberbo aí 3,5x40 De preferência Da marca Siser Que é um parafuso muito bom É um parafuso que não quebra Tu pode enterrar ele pra dentro Que sobe um espaço Pra passar uma massinha Lixar E pintar Ou dar acabamento aí, tá? A próxima, então, tem que ser essa daqui Tem que ser o duto Das 69, tá? Por quê? Porque daí tu consegue parafusar, ó Tá vendo aqui, ó? Passa a cola branca Põe os dutos aí E parafusa Só que o duto Antes de colocar aqui na caixa Eu sempre recomendo Passar uma tupia, né? Uma fresa Deixar ele bem redondinho Olha só que show Tá vendo, ó? Ficou redondinho Então o ar vai passar aí Com mais facilidade, né? Beleza, agora vem o duto Esse aqui é o duto A Esse aqui é o duto B E depois tem o duto C, tá? Então agora vem o duto do grave O duto do grave Ele tem uma inclinaçãozinha leve, tá? Beleza, então Tu tem que cortar E, ó Tirar um pouquinho Show de bola Põe ele aí no lugar Cola branca Mete o parafuso E vamos para o próximo A próxima é a divisória Aqui entre As 69 e a corneta Entre a 69 e o super tweeter, tá? É obrigado colocar essa pecinha, tá? Júlio Ela também tem uma inclinação Tem uma leve inclinaçãozinha Tu vai passar cola branca Vai colocar aqui E vai parafusar A próxima, então É a parte superior A parte de cima, né? Ela vai ter algumas marcações Aqui é a marcação do reforço Aqui tem a marcação das divisórias, tá? Ela também tem inclinação, né? Tem grau Então, show de bola Cola branca Mete o parafuso E já era Agora vem a frente do alto-falante A frente do alto-falante Tem que seguir as marcações Tá? Por quê? Porque tem o imã do alto-falante E ele pode pegar no duto Se tu mexer, tá? Para baixo até pode levar ele Mas para cima ele pegaria no duto Então, tem que tomar esse cuidado, tá? A frente, ó Corta a frente Bota ela aqui no lugar E aí sim Tu faz os cortes dos dutos Aí fica mais fácil Aí depois tu corta os alto-falantes E deu boa, tá? A corneta Essa corneta JBL É bem complicadinha Quando tu vai colocar o driver aqui Talvez ele não vai entrar Daí tu tem que dar uma gastadinha de leve Catico-tico E o driver entra, tá? Para não ter que fazer uma tampa aqui atrás Senão dá uma maior da trabalheira, tá? Se fosse um driver maior Eu ia ter que fazer a tampa Mas como é um driver que tem Pouquíssimos milímetros de diferença Se tu só gastar com a tico-tico aqui O driver passa, tá? Então, beleza Botou a frente Esquadreja aqui pela parte de cima, né? A frente Depois esquadreja aqui pelo lado E vem colocando todos os parafusos, né? Tem parafuso aqui, ó Nas divisórias, tá? Tem os parafusos dos dutos Tá? Tem que tomar bastante cuidado aqui Na hora de parafusar esse aqui Depois, né? Aí vai o reforço aqui Então faz um furinho com a broca antes Põe o parafuso com cuidado Para não quebrar Não estourar essa peça, tá? Beleza Agora vem o duto C Então esse duto aqui Ó, ele tem marcações Pode ver aí E eu recomendo tu passar uma fresa nele aqui Porque vai ficar um canto bem vivo E aqui dentro também, ó O que que é isso? Fresa É aquela tupia Aquela ferramenta que faz um desgaste, né? Ela faz arredondado Faz quadrado Faz vários tipos, né? Se não tem Pega uma lixadeira Lixa a peça antes Ou uma planha Né? E aí tu... Supilho, né? Só que supilho não se usa em MDF compensado, né? Mas é a mesma ferramenta Só que elétrica Então essa é a planha Aí tu pode deixar isso aqui redondinho Tá vendo? Beleza Coloca aqui no lugar Mete os parafusos Já tá com a cola branca Pega aquele farelinho Que sobrou da serra Mistura num pote aí com cola branca Faz tipo de um mingau, ó Já vem passando aqui dentro nos dutos Vem passando aqui dentro Vem vedando tudo os dutos E lá em cima Os cantinhos da caixa por dentro Tudo, tudo, tudo Onde tiver uma emenda Aqui na das meia nove também, ó Passa cola com farelo, tá? Agora vem o reforço Esse reforço aqui Eu recomendo colocar, tá? Então ele vai lá em cima Uma peça Outra peça vai aqui no duto E outra peça vai aqui No... Do... Na parte de baixo, tá? Então por que que não tem aqui A continuação? Porque vai pegar no imã, tá? Então por isso que eu deixei sem Aí eu coloquei esse de cima aqui Ok? Então tem que ser parafusado com cuidado Pra essas pecinhas aqui não quebrarem, tá? Passa a cola branca Faz os furinhos que a broca antes E já é Agora vem a tampa traseira A gente tá fazendo agora as marcações, tá? É... Ó Aqui ficou estranho Mas pode ver que tem marcações Tá? Então tem marcações Aí deixa eu tirar ela aqui fora Pra vocês verem Ali eu tenho todas as marcações Que fica bem mais fácil Agora da pessoa Fixar aqui a tampa traseira, tá? Beleza Fixou a tampa traseira Cola branca Meta os parafusos Não esquece de parafusar Tem um monte de coisa para afusar Agora é hora de passar uma fresa aqui atrás Eu recomendo Porque esse aqui vai ficar muito pontiagudo Vai ficar até perigoso cortar a mão Então Passa uma tupia aqui E deixa bem redondinho Aqui na frente também Ficaria legal Se tu for forrar ela de curvinho Ou carpê Passar uma tupia Uma fresa Tá vendo como fica redondinho? Se vocês forem no Google E digitar Pelego Box Vocês vão ver aí mais Sei lá Tem umas duas mil fotos aí De caixas que a gente já fabricou E a gente tomava esse cuidado, né? Curvinho Deu os parafusos Então ficava super linda As nossas caixas aí, tá? O pessoal até hoje Sente saudade aí Pede se a gente fabrica ainda Mas não fabricamos mais Agora a gente só vende O nosso conhecimento aí Ou seja Tudo que eu errei Tudo que eu acertei Eu agora posso ajudar pessoas E aí a gente faz projetos Projetos em 3D Pra pessoa conseguir montar uma caixa Se ela quiser Ela mesma, tá? Beleza? Então, Julio Entra aqui dentro E cola com o farelo, né? Faz aquela vedação filé aí dentro Não esquece Cola com o farelo Tudo quanto é canto da caixa, tá? Aqui no alto-falante Eu recomendo passar uma fita EVA Se tu conseguir comprar Aqui na 69 também Pode passar uma fitinha EVA E show de bola Tá aí o teu projeto Feito do zero, né? A gente já tem uma dessa aqui No YouTube Porém essa é outro alto-falante E aqui é só Twitter Então Cada caixa, galera Eu começo do zero O pessoal vem falar comigo E eu acho que eu tenho pronto Não tem nada pronto, pessoal Nada Por isso que vocês não vão ver aqui Projeto para fulano Alto-falante e tal Projeto para Alto-falante de 15 Não tem Porque tudo é feito do zero Então não faz sentido Eu coloquei aqui só a imagem Pra vocês terem uma noção Tá, mas que alto-falante vai nessa caixa? Vai aquele que tu quiser Se tu quer colocar 8, 10, 12, 15 6 polegadas A gente vai fazer Por teu alto-falante Tá? Então não se preocupa com o tamanho Se preocupa com o design da caixa O modelo da caixa E a resposta que a caixa dá Né? Qual é o resultado da caixa? Como é que eu vou saber? Vem aqui, ó Tem três famílias Frontais Tá aqui a resposta dela Com Horn Tá aqui, ó Vantagem e desvantagem E Buddy Pass Que a gente vendeu uma hoje Tá aqui, ó Vantagem e desvantagem, tá? Se a pessoa ler isso aqui Ela já Ela tem o mesmo conhecimento Que eu tenho aí De 23 anos, tá? Simples 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 assim, tá? Ah, mas eu tô com dúvida Que alto-falante que eu vou comprar Eu não sei Eu preciso de ajuda Vem aqui no canal nosso Do YouTube Clica aqui, ó Em playlist E aí tu vai ter uma penca de sugestão, tá? É só tu escolher pra que que tu quer Eu quero pra banda de pés Tem 17 sugestões aqui Tá? Eu quero montar aí Deixa eu ver aqui Um alto-falante flexível Alto-falante profissional Bem aqui Tem 122 modelos Tá? Bob do Neymar Tem 16 alto-falantes aqui De sugestão já Tá? Aqui, ó Caixa coordenada Tem mais 43 vídeos Ah, eu quero montar Bob Esponja Tem 51 alto-falante aqui Quero montar T12 T15 T21 T18 Tem 27 alto-falantes Que a gente já montou Tá? Quero montar Caixinha trio Tipo essa aqui Tem 29 vídeos aqui Pra te ajudar Mas como assim? É só assistir o vídeo E escutar O que eu falo Sobre o alto-falante E se tu achar interessante A potência O preço A cor A marca Sei lá eu Aí é só clicar em comprar Tá? Depois Se quiser comprar um projeto Com a gente Tamo aí Pra ajudar, né? Tá ok? Então É isso aí, galera Aqui, ó Esse é o nosso PDF Pra quem Quer conhecer, né? Ó São Várias páginas Coloridas Tudo bem detalhado Tudo bem Especificadinho Tudo bem As claras Ou seja Não tem como a pessoa errar Porque Porque todas as medidas Da peça Tá aqui Opa, agora Deu um bug Todas as peças Da caixa Tão aqui Então quer dizer Não fica nenhuma peça Fora É só a pessoa Seguir aqui O PDF E montar E aqui tem o laudo Completo Pra chegar O alinhador Do som E só fazer os cortes E já era Se der um problema Aqui A gente vai avisar O cliente antes Pra ele trocar o falante Ou se ele quer continuar Sabendo do problema E a gente faz Uma anotação Aqui ó Cuidado Assim Assim Assado Tá ok Aqui são as recomendações Ó Parafuso Siser Cola branca Fita EVA Aqui é uma mensagem Que a gente Tem aqui no PDF Pra quando a pessoa Que comprou o projeto Vai lá no marceneiro O marceneiro é aquele xarope Aquele dinossauro Que quer fuçar E mexer E trocar Tudo As coisas Porque acha Que sabe tudo Ele lê isso aqui Ou ele desiste Ou ele segue a regra Tá Então isso aqui eu fiz Ajudou muita gente A pessoa às vezes tem vergonha De chegar pro marceneiro Dizendo Ó Eu não quero que Fuça e nem mexa No meu projeto Eu paguei Aí o cara chega lá Quando vê a caixa O cara mexeu Um monte de coisa Tá Então Faz o cara ler isso aqui Ó Antes de fechar negócio com ele Se ele não tá disposto Sai fora Pega outro Vaza Corre fora Ou faz até que Nenhum cliente meu fez Ele pegou Comprou as madeiras E ele mesmo fez Porque chegou no cara O cara começou a fazer boquinha Começou a mimimi Não sei o que Ele disse Cara Vou fazer eu mesmo Tá Então fica essa dica aí Beleza então Muito obrigado Meu amigo Júlio Depois tu me conta aí Como é que ficou O teu som né Esse aqui vai num carro Numa Palio Weekend Tá Então Ele que passou as medidas Tá galera Não faço projeto pra carros Ele passou a altura A largura E a profundidade livre Que ele tinha lá no carro dele Tá Beleza então Forte abraço Vamos pro próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau